E como é tradicional a participação da EMATER na Expo Inter, a instituição apresentou estações temáticas com o tema central Inovação e Tecnologia em busca da sucessão rural. A EMATER trouxe para o seu espaço aqui na Expo Inter a realidade virtual para mostrar a realidade da agricultura familiar. E a Clarice, nossa colega, vai explicar um pouquinho o que nós temos aqui, Clarice. Bom, a gente quis oportunizar as pessoas e principalmente aos jovens que são da cidade do campo o olhar diferenciado para as atividades do campo. Então nós fizemos a gravação em duas propriedades de jovens que fizeram o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Esse espaço é para mostrar que no rural a gente pode ter todas as coisas que tem na cidade e que também o rural é um ambiente onde a gente pode viver com qualidade de vida, pode ter renda, ter coisas boas para si e para quem está ao nosso redor. O que você achou mais? Assim, eu já sabia o que era no caso desses óculos de realidade virtual, né? Só que eu não sabia que, tipo, você se sentia tão ali mesmo e aí vendo agora realmente gostei muito. E esse vídeo que você viu é de uma propriedade rural, você achou interessante? Achei muito legal, eu até vi o cara plantando assim na minha frente mesmo, então realmente muito legal. Achei uma ferramenta muito poderosa, assim, porque o sentimento, já tive bastante contato já com o mundo rural e o sentimento é quase como se tu estivesse realmente no lugar, né? Então é uma ferramenta muito interessante. Para mostrar para o pessoal, principalmente da cidade, que não tem contato com a realidade do campo, para mostrar como, quase como se tu estivesse de fato no local, para ver como que é a realidade da pessoa que produz o alimento, né? Para o nosso país, para o mundo inteiro, né? O público que passa pela Casa da Emater na Expo Inter tem contato com as mais variadas tecnologias, tanto para a agricultura familiar, como para o público urbano. Essa Expo Inter está fabulosa. A Casa da Emater está linda. Nós temos aqui demonstração de todas as atividades que nós fazemos, tanto no meio rural como no meio urbano. E uma característica muito especial é a grande visitação do pessoal urbano aqui na feira. E temos muitas atividades que podem ser desenvolvidas dentro do apartamento, dentro das casas, não importa se no meio rural ou urbano, como, por exemplo, as hortas, a compostagem, a minhocultura, a própria meliponicultura, que hoje está crescendo cada vez mais. Então, tudo isso está sendo mostrado nesse espaço maravilhoso, que é conhecido como a Casa da Emater aqui na Expo Inter. Um resultado extremamente positivo para a instituição, onde teve a proposta de tema geral, a cultura da inovação, e a Emater acompanhou esse tema, trazendo a questão da sucessão rural e da sustentabilidade. A oportunidade ímpar, através da feira da Expo Inter, onde tem essa visitação expressiva, na maior parte, de pessoas de moradores do meio urbano e que podem conhecer os trabalhos da extensão rural gaúcha e também se valer de muito desse conhecimento que é trazido pelos extensionistas e também, cada vez mais, conhecer o meio rural gaúcho. O tema principal da Expo Inter, que é a inovação, nós trouxemos para o parque diferentes experiências que a gente tem na extensão rural nesse tema, em especial na questão da conservação e preservação ambiental, então, desde as questões de saneamento básico, as questões de agricultura de base ecológica, da preservação e conservação das abelhas, sistemas agroflorestais. Também avançamos na questão de tecnologias, com a questão de secagem e armazenagem de grãos, a questão de energia solar fotovoltaica e o componente animal entrou forte esse ano também. Nós trouxemos os pôneis, búfalos, também, que retornaram ao parque aqui no espaço da Emater. E foram os animais que chamaram a atenção de quem visitou a Emater. E uma das atrações aqui no espaço da Emater foram os búfalos, que são animais tão dóceis que a gente pode até montar neles. O búfalo é uma alternativa para os pequenos produtores, porque é um animal dócil, né? Se ele for manejado desde novo, é um animal que se torna bem mais dócil que os bovinos. Em relação à produção de leite, o bubalino não é necessário tirar leite todos os dias, então, o produtor não se torna escravo que nem gado de leite, que nem vacas de leite. O búfalo é um animal mais rústico em relação aos bovinos, tá? Em relação, por exemplo, a ectoparasitas. Eles não são tão propensos aos ectoparasitas, e hoje nós temos um problema muito sério no Rio Grande do Sul, que é o carrapato, né? Então, eles têm um pelo mais, vamos dizer, talvez um pouco mais duro, resistente, né? Que os bovinos, então, o carrapato não atinge tanto eles. Em relação à alimentação, eles também não são tão seletivos que nem os bovinos. Eles comem pastos mais, vamos dizer assim, que não têm tanta qualidade, né? Então, eles não são seletivos, eles comem até um caraguatá. São animais, se tu for fazer uma cerca elétrica, eles são muito sensíveis ao choque. Então, com um fio de cerca elétrica, hoje tu consegue manter o búfalo no potreiro que ele está. Com relação à carne, existe mercado para a carne do búfalo? Existe. O que a gente sempre fala é que o búfalo, ele tem que ser abatido até dois anos de idade. Ser um animal novo, porque depois, cada vez, quando fica mais velho, a carne fica mais dura. Então, perde a qualidade, né? Então, o interessante é que esse búfalo chegue até dois anos de idade com um peso ideal, um peso bom, né? Com uma carcaça boa e que vai ter valor nutritivo, né? E em relação à carne, em relação à de bovinos, ele tem um colesterol bem mais baixo que a carne de bovinos. E isso, hoje, é um fator bem importante para nós, né? Que gostamos de uma alimentação mais sadia. Então, é importante que a gente alcance para todo o produtor e para o pessoal da cidade tecnologia, conhecimento, informação e a nossa atenção, que é uma particularidade dos extensionistas da Imaterra. Legenda Adriana Zanotto